Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bem, nesse mês de junho a nossa rede vai trabalhar poemas e poesias. Parecem a mesma coisa, mas não são necessariamente, tá certo? E nesse mês de junho a gente vai trabalhar um pouquinho disso, dessas diferenças, onde nós encontramos poemas, onde nós encontramos poesia. E para a gente começar, gostaria de ler com vocês uma parte desse livro aqui, Antologia Poética Sonetos, vocês vão ver, Ciclo 2A. Em 2017, os alunos da EJA, da escola da Prefeitura de Guarulhos, Manuel Bonfim, fizeram aí um festival literário, onde eles escreveram. Alguns escreveram raicais, outros escreveram sonetos e eu vou ler alguns desses sonetos para vocês. Soneto da Paixão A vida é cheia de amor e carinho, nunca se preocupando a quem amar, quando a gente ama, se sente no ar, quem ama nunca vai estar sozinho. Dois pombos apaixonados no ninho, amantes ao mar, a luz do luar, a luz do luar, namorando sem hora para parar, ao som da canção de dois passarinhos. Nos faz cantar o amor no coração, esse amor traz emoções toda a vida, essa paixão ferve como um vulcão para viver amando por toda a lida. É preciso viver com emoção para sempre ao seu lado querida. O soneto da Amizade Também um soneto feito coletivamente pelos alunos do ciclo 2A também, em 2017. Soneto da Amizade Eu amo os meus amigos do peito, confio nas amizades que eu teço, com todos os meus amigos converso, e eu cuido deles com muito respeito. De muitas amizades eu suspeito, os meus amigos eu mesmo caço, e ganho deles na queda de braço, pois nem todos os amigos são perfeitos. Eles estão do meu lado toda hora, e nossas vidas são de ilusões. Acho que um dia isso melhora. Nós sempre temos uma solução. Sempre tem um amigo que penhora, e tem um amigo que é sem noção. Então, o soneto é uma composição poética formada de versos específicos, em quatro estrofes, duas estrofes de quatro versos, duas estrofes de três versos. E esses alunos seguiram exatamente essa proposta. Temos mais dois sonetos aqui, o soneto do amor e o soneto da felicidade. Mas eu vou deixar esses aqui para a próxima semana, tá bom? Até a próxima aula! Tchau!